Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Os segurados do INSS que vão à justiça pela concessão ou revisão de um benefício previdenciário como aposentadoria, pensão ou auxílio, têm o direito de receber os valores retroativos, chamados de atrasados. Esses valores são as diferenças não pagas nos últimos cinco anos antes da ação judicial e, dependendo do montante, são quitadas mais rapidamente, com a liberação de um lote a cada mês, caso seja RPV, requisição de pequeno valor, ou uma vez no ano, caso sejam precatórios. A diferença entre RPV e precatório é o valor da causa, retroativos que somam até 60 salários mínimo, o que dá R$ 79.200,00 neste ano, são pagos em até dois meses após a liberação dos valores pelo juiz. Em média por mês, são liberados valores entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões para pagar assegurados do INSS. Os precatórios são atrasados acima de 60 salários mínimos. Neste caso, o pagamento é feito apenas uma vez em um ano. Em 2023, o dinheiro já foi liberado, mas o montante pago ao segurado tem desagradado quem está na fila. Isso porque a PEC dos precatórios, articulada por Paulo Guedes e aprovada no governo Bolsonaro, trouxe duas emendas que limitam o pagamento destes valores, deixando quem ganhou o processo sem a certeza de quando irá receber. Para entrar num lote que é liberado mês a mês, o processo precisa ter chegado totalmente ao fim, sem nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS. Segurados que derrotam o INSS na justiça e têm direito de receber até 60 salários mínimos podem ter o dinheiro até o final do ano, caso o juiz da causa dê a ordem de pagamento até outubro. Depois disso, os valores ficam para o ano que vem. Quem faz a liberação dos valores a serem pagos é o governo federal, já que são dívidas da União. O dinheiro é distribuído aos tribunais regionais federais, pelo Conselho de Justiça Federal. As RPVs e os precatórios a serem pagos em 2024 ainda não entram no orçamento federal. No caso dos precatórios, os valores poderão ser liberados pelo governo até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Mas, em geral, esse pagamento é feito antes. Neste caso, foi feito em maio. No caso das RPVs, o montante será pago conforme o mês de liberação do juiz e, em até 60 dias, o segurado que venceu a ação e teve a liberação do dinheiro, receberá. O valor a ser pago depende de quando o segurado fez o pedido e se foi solicitação de concessão ou revisão de benefício. No caso das concessões, para saber quanto será pago, é necessário multiplicar o valor do benefício pela quantidade de meses em que o INSS deixou de pagar a renda, desde a data de requerimento administrativo até a data da concessão judicial, corrigido de juros e multas conforme a lei. No caso da revisão, é preciso multiplicar a diferença entre o valor que estava ganhando e o valor correto de seu benefício, pelo número de meses, limitado até 5 anos antes do pedido e aplicar juros e multas. Em geral, essa conta é feita por um especialista. O dinheiro é liberado pelo governo ao CJF, conforme o pedido feito pelo órgão. Depois, o CJF libera os valores ao TRF responsável pelo processo da região, quando o segurado acionou a justiça contra o INSS. Para saber se vai receber, o aposentado deve fazer a consulta no site do TRF da sua região. Assim que o dinheiro é liberado, ocorre a fase chamada de processamento, que é a abertura de contas na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, e costuma ser finalizada em poucos dias. Quando isso ocorre, a informação é colocada no sistema e o segurado tem acesso a ela ao consultar o site. Ao fazer a consulta no site do TRF responsável, aparecerá a sigla RPV para requisição de pequeno valor ou PRC para precatórios. Em geral, o segurado já sabe se irá receber por RPV ou precatório antes mesmo do fim do processo, porque os cálculos são apresentados antes. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Obrigado. 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 Obrigado.